Olha o que a gente tá hoje, Ford Fiesta rapaziada, será que é um excelente carro pra você viajar com a sua família? É um ótimo carro pra viagem? Hoje a gente vai tá falando sobre isso, você que vai comprar um Fiesta, desse daqui tá de olho num Ford Fiesta, dependente do ano, vocês querem saber sobre isso, eu vou explicar tudo pra vocês rapaziada, então fica no vídeo mano. Salve rapaziada do Filmeiras Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada, tamo começando mais um vídeo pesado e dessa vez trazendo mais um conteúdo pra vocês né. Ford Fiesta é um excelente carro pra viagem? Será que esse carro aqui é um excelente carro pra viagem? Eu vou tá explicando tudo pra vocês, vou tá mostrando tudo pra vocês, desde espaço, desde porta-mala, desde consumo, então fiquem nesse vídeo que esse vídeo é muito importante pra vocês rapaziada. Tô aqui pegando uma sombrinha aqui do porta-mala aqui do Fiesta né, daqui a tampa do porta-mala tá abertão aqui, a gente trocou de lugar porque ali tava sol, então vamos lá, vamos falando, mano, esse daqui é um Ford Fiesta 2003 Super Charge né mano, o famoso Ford Fiesta né, esse daqui ele é um modelo já que saiu poucos né, da Ford, poucos Fiesta Super Charge, que ele tem um comprensor turbo né mano, que faz o carro aí ter um desempenho top, mas em si, vamos falando aí do Ford Fiesta, será que esse carro aqui é um carro excelente aí pra viagem com a sua família? filha, você tá, que você tá disposto a comprar um carro, tá muito de olho no Ford Fiesta, será que ele tem um conforto top? Será que ele tem um consumo top? Será que ele tem um porta-mala aí que vai pegar todas as bagagens, vai caber certinho ali atrás? Vamos falando sobre isso rapaziada, por fora né, esse carro top que eu acho muito lindo esse carro, que é um carrinho popular excelente pra você ter em 2022, 2023, 2024, Mano, é um excelente carro, que ele não cai de moda, é um carro muito popular, é um carro muito procurado por brasileiros né mano, então né, vamos tá falando aí sobre espaço interno, como que será o espaço interno? Será que vai dar pra ir 5 pessoas confortavelmente dentro desse carro? Vamos tá mostrando aqui pra vocês, então vamos lá, esse daqui é um espaço interno do carro né, a gente tá dentro do Ford Fiesta, e como vocês podem ver, o Ford Fiesta tem alguns modelos que são bem simplesinho, que ele não tem um acabamento muito bom, mas você vai encontrar alguns Fiesta aí com acabamento super mega top por dentro, por exemplo, a parte da porta, mano, como vocês podem ver, essa aqui é a porta do Ford Fiesta, e você pode ver que ela tem um forro aqui ó, vamos puxar ela mais perto, vocês podem ver que ela é forrada aqui ó, ela tem um tecido, o mesmo tecido do banco, se vocês for ver, é o mesmo tecido ó, você vai encontrar alguns modelos de Ford Fiesta que não são tão completos igual esse, você vai encontrar Ford Fiesta aí muito mais novo que esse daqui, esse daqui é um modelo 2003, como vocês podem ver, sendo um modelo 2003, olha o acabamento por dentro desse carro, cara, é muito lindo, de verdade, de verdade mesmo rapaziada, esse carro me encanta, por ser ano 2003, a Ford pensou muito bem nesse carro, mas relembrando vocês que não são todos os modelos que são completinho, desde parte da porta forrada com tecido né, com os dois vidros elétricos da frente, direção hidráulica, então rapaziada, por ser um carro 2003, vocês podem ver que é um carrinho muito luxuosinho cara, é um carrinho que dá para você viajar tranquilamente, ele vai suprir todas as suas necessidades que você esteja precisando, eu acho que a única coisa que faltou aqui no Ford Fiesta, só que eu falo para vocês, Ford Fiesta 1.0 com ar-condicionado, ele não vira rapaziada, não pegue em 1.0 com ar-condicionado, porque na pista você vai perder muito empenho do seu carro, muito desempenho, ele vai perder totalmente o desempenho do seu carro, então não compensa, a não ser que você pegue um Ford Fiesta 1.6 para cima mano, com ar-condicionado, aí sim vira muito. Esse carro aqui, o que ele tem? Ele tem direção hidráulica, os dois vidros da frente elétrico né, ele não tem um ar-condicionado, por ele ser 1.0 como eu falei para vocês, só que esse daqui é um modelo super charge, ele é diferenciado dos 1.0, ele tem um super compreensor, que uns chamam de turbo né mano, uns fala turbo, para não falar outra coisa, é um modo turbo aí, é um super compreensor de extensão aí, que faz o carro andar bem mais né mano, faz o carro ter um desempenho muito top. uns fala super charge, o Ford Fiesta Turbo, por ele tem esse super compreensor, que faz o carro andar mais né, e vamos lá, o que que é isso? Eu até peguei na internet, para vocês falarem que eu não estou falando bobeira né mano, vamos ler aqui ó, eu até peguei aí super charge, a descrição sobre ele, para vocês entenderem um pouco certinho sobre esse carro, e o super charge nada mais é, é um super compreensor, é um compressor de ar, usado para forçar a entrada de ar, nos cilindros do motor de combustão interna, a quantidade adicional de oxigênio, que chega aos cilindros, permite que o motor queime mais combustível, e que aumente a eficiência volumétrica do motor, e faz com que ele tenha mais potência, então ele tem mais potência mano, esse super compreensor do super charge, ele faz ter mais potência no carro mano, então é muito incrível isso, então o modelo super charge, vai ser bem raramente vocês achar né, mas se vocês achar rapaziada, pega que o super charge, é o melhor motor do 1.0 ZTEC ROCAN, o super charge ele tem esse super compreensor, que ajuda o carro ter uma potência a mais né, você já pensou nisso cara, que top, a Ford trabalhou com carinho mano, em alguns modelos de Ford Fiesta, então bora lá, falamos de motor, vamos falar do espaço interno, cara o espaço interno como vocês podem ver, é um espaço bastante agradável aqui ó, eu estou confortavelmente, cara confortavelmente muito de verdade rapaziada, eu estou muito confortavelmente aqui, a pegada do volante é muito top, que tem uma pegada top aqui ó, essa posição de banco que eu estou, é uma posição top, que eu consigo aqui, ter a minha liberdade, ficar em paz, ter meu espaço aqui, a hora que eu estou dirigindo, o espaço aqui embaixo é bem grande também, que dá para me mover as pernas, ficar bem tranquilamente, e aqui também, no passageiro também, ele fica bem confortavelmente, cara, que tem um espacinho até que top para ele aqui, agora vamos falar dos bancos de trás, será que a sua família atrás, vai ficar confortavelmente também? Vamos lá rapaziada, então vamos estar entrando aqui, na parte de trás, como vocês podem ver, o meu banco lá da frente, ele está bem para trás, para me ficar bem confortavelmente, só que rapaziada, se liga no espaço ainda que tem, olha isso, dá tranquilamente para a sua família viajar, de boa dentro desse carro, se liga, ele é um carro muito confortável aqui atrás, os bancos, ele te acolhe bem, eu gostei muito, cabe cinco pessoas, tranquilamente dentro desse carro, cabe mais um aqui, tranquilamente com espaço top, mais um ali com espaço top, gostei muito, ele tem a opção de baixar os vidros aqui, nos carros, quatro portas, abaixo os vidros também, e ele tem uma janelinha aqui atrás, mano, que passa um ar de mais confortável, passa um ar de mais liberdade dentro do carro, querendo ou não, esse vidro aqui, esse pinga no vidro, para muitos pensam que não tem utilidade, mas tem muito, ele tipo dá uma continuidade do vidro, muito top, muito top mesmo, gosto muito, então ele tem um carro aí, muito espaçoso para a sua família, é um excelente carro para você ter, agora bora falar lá do consumo, consumo, ele faz 15 na pista rapaziada, 15 quilômetros na pista, com um litro de gasolina, esse daqui é um modelo Ford Fiesta, a gasolina, ele não é flex, então ele faz 15 km aí na pista, tranquilamente, mano, é um carro sensacional para você ter em 2022, 2023, 2024, e agora vamos falando de uma parte muito top, porta-malas, então vamos falando da parte do porta-mala, será que o porta-mala é grande? Rapaziada, como vocês podem ver aí o porta-mala, está meio bagunçado, mas vocês podem ver que cabe umas quatro, cinco malas aqui dentro, tranquilamente, ele não é muito grande, porque vocês sabem que o modelo hatch, ele não tem uns porta-mala gigante, mas ele cabe tranquilamente aí, a mala da sua família, tranquilamente, claro, se não for aquele montorel de coisas, mas ele é abaixado aí, como que fica mais ou menos, dá para vocês ter a noção de altura, mas também, essa parte aqui sobe, tem como você subir ela, para caber mais mala ainda, uma em cima da outra, então cabe bastante coisa, cara, é um carrinho super completinho aí, para a sua viagem, com a sua família, então rapaziada, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, vocês que estão a comprar um Ford Fiesta, podem comprar sem medo, se vocês acharem o modelo Super Charge, não pensa que é o modelo bomba, dos Ford Fiesta, é o melhor Ford Fiesta, que você vai achar, Ford Fiesta, Super Charge, mano, é o top dos top, mas se você achar, o Ford Fiesta normal, cara, é um excelente carro também, é o mesmo carro, só muda coisas de potências, então é isso aí rapaziada, fica com o vídeo, compartilha o máximo, ajuda o canal a bater 18 mil inscritos, estamos quase batendo, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha o máximo, e tamo junto, é nóis rapaziada, e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri